Eu sou sincera, o ângulo tá horrível Qual foi, Binha? Tudo que eu faço pra você Nunca sai bom Se estiver incomodada, contate o fotógrafo Faça uma plástica E fica tudo idêntico Ô Bê, você já viu princesa fazer plástica? Você já viu Samsung fazer mágica? Não, mas eu já vi Paul de Selfie tirar foto boa E eu já vi Rasputia ser mais magra Amor, cala sua boca, viu sua Olivia Palito de Chernobyl É o que, vovózuna? Procurar emagrecer, vai A vovózuna mais gostosa do Brasil, nega Seu pão de milho